Hoje, 7 de maio, Araruna vive um dia histórico. A solução definitiva para o lixão do município, que por décadas trouxe transtornos para a população, foi oficialmente fechado pela gestão cuidando da nossa gente. Estiveram presentes o prefeito Vitor Costa, o secretário de infraestrutura Pedro Liberato, o engenheiro ambiental doutor Marco Belmont, o chefe de gabinete doutor Ícaro Moraes e o vereador Júnior Costa. A área de 5 hectares de terra, onde funcionava o lixão, será recuperada de forma gradativa, pois por mais de 27 anos recebeu os resíduos de todo o município de Araruna. Estamos aqui hoje dando um grande passo na questão da defesa do meio ambiente do município de Araruna. Já há cerca de 3 meses, já estamos levando o resíduo sólido para Guarabira, já não está descendo mais para essa área aqui atrás, que há 27 anos depositavam lixo, está isolada, na cerca, cadeada. Já fizemos o PRAD, que é o plano de recuperação de área degradada. Vamos começar o cronograma que já está no plano, já mandamos toda a documentação para o Ministério Público, já está tudo ok. Então, isso é um grande passo. Hoje, realmente, oficialmente, o lixão está fechado. Contamos também com dois catadores, uma associação formada. Hoje, eles estão mais à vontade perto do galpão de triagem. Relatos dos catadores, está muito melhor do que antes. Duplicou a questão do volume do reciclado. E todo esse lixo, eles fazem aquela triagem do que é comercializado. Em seguida, vai o rejeito para Guarabira. Araruna e o prefeito Vital Costal, parabéns por essa atitude. Essa área aqui, daqui a alguns anos, que a gente tem 5 anos para a recuperação total, foi um trabalho difícil, que não é fácil, mas conseguimos. Conseguimos efetuar com êxodo e dar esse pontapé final no lixão de Araruna. Estamos aqui na usina de reciclagem antigo lixão. Estamos hoje cumprindo uma etapa no que diz respeito ao fim do nosso lixão. de mais de 20 anos de que a cidade colocava seus resíduos sólidos aqui nesse local. Hoje, nós estamos oficialmente encerrando esse ciclo. Aqui, essa parceria entre Prefeitura, Poder Público, Ministério Público, Sociedade Civil Organizada, em razão da nossa associação que temos aqui, com os nossos catadores, que fazem exatamente a reciclagem dos nossos resíduos. E aqui é um momento ímpar, é um momento de alegria, em que a nossa gestão, que iniciamos em 2017 e já em 2018, iniciávamos o nosso plano municipal de resíduos sólidos. Assim como estamos agora, nesse momento, dando andamento, prosseguindo com o Prade, com o plano de recuperação de área degradada, fazendo o nosso reflorestamento, plantando nessa área que muito tempo apenas recebia o lixo da nossa cidade. Então, é um momento de alegria, de que a gente possa viver esse novo tempo, fazendo agora, com o meio ambiente, essa recuperação, restabelecimento desse local com reflorestamento. Que Deus proteja Araruna.